A dança como forma de reconstruir a vida e tornar a realidade uma esperança. Um jovem bailarino adotado por um coreógrafo lançou um livro relatando a infância difícil. Agora ele projeta um caminho para ser um artista cada vez melhor. Entender o que se passou durante a infância e parte da adolescência. Esse é o modo que Gabriel escolheu para se expressar. Os momentos difíceis ficaram para trás. O pai, coreógrafo e professor de dança está sempre atento aos movimentos do filho. Quando tinha 14 anos de idade, Gabriel foi adotado por Ruby Elson, fundador de uma ONG de artes para pessoas em situação de risco. Foi quando a vida do menino começou a mudar. Pelo que eu passava em casa, eu conseguia viver em mundos imaginários, dentro dos livros. Com a imaginação eu conseguia viver aquela vida daqueles personagens dos livros. Então uma leitura foi meio que um escape da vida real. Sempre que eu precisava fugir da pressão em casa, eu começava a ler. Porque através da leitura eu conseguia entrar naquele mundo e dar uma relaxada. Viver a vida que eu queria e que eu sonhava viver. Como adolescente eu tive alguns problemas por também um adulto ter violado os meus direitos. Eu acabei ficando confuso, me deu muito trauma. Com 18 anos eu comecei a dançar e eu nunca imaginei que a dança poderia ser o principal pilar de valor da minha vida. O Gabriel um dia, como criança, pediu socorro. Eu fui até o conselho tutelar e acabei ficando como família extensa. Ele não tinha nenhum parente de sangue que poderia cuidar dele. Para ele não voltar para o abrigo, o conselheiro tutelar virou para mim, perguntou para ele, fez uma escuta separada. Se ele queria ficar na minha casa, eu peguei um termo de compromisso. No outro dia eu já fui buscar a guarda provisória. E a gente começou a constituir a nossa família a partir daí. Gabriel se prepara para fazer o vestibular. Quer estudar dança. O amor pela literatura não foi esquecido. Com 19 anos, está lançando um livro de memórias. O título explica muito sobre a reviravolta na vida desse jovem. Através da dança eu fui salvo. Através da dança eu conheci minha família. Através da dança eu conheci as pessoas que me apoiaram, que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Então a dança foi o meu ponto de salvação, meu ponto de escape do que eu vivia para o que eu passei a viver.